É o Natinho Larga Você tava online e não me respondeu Depois daquele estresse entre você e eu Eu sei que eu errei, não tiro minha culpa Mas me deixar no vácuo não me é uma desculpa Você pediu um tempo e eu vou esperar Não tava programado por alguém no meu lugar Será que ela adianta mesmo como eu? Como é que eu vou saber se tu ainda não me respondeu? Deveria ser eu na sua cama Deveria ser eu dizendo que te ama Deveria ser eu ganhando aquela flor Deveria ser eu cantando o que ninguém cantou Deveria ser eu na sua cama Deveria ser eu dizendo que te ama Deveria ser eu ganhando aquela flor Deveria ser eu cantando o que ninguém cantou Deveria ser eu Você tava online e não me atendeu Depois daquele estresse entre você e eu Eu sei que eu errei, não tiro minha culpa Mas me deixar no vácuo não é uma desculpa Você pediu um tempo e eu vou esperar Não tava programado por alguém no meu lugar Será que ele te ama tanto quanto eu? Como eu vou saber se tu ainda não respondeu? Deveria ser eu Deveria ser eu na sua cama Deveria ser eu falando que te ama Deveria ser eu comprando aquela flor Deveria ser eu falando de amor Deveria ser eu na sua cama Deveria ser eu falando que te ama Deveria ser eu comprando aquela flor Deveria ser eu falando de amor Deveria ser eu na sua cama Deveria ser eu dizendo que te ama Deveria ser eu ganhando aquela flor Deveria ser eu cantando o que ninguém cantou Ei, 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 ei Chame de MC a mais original A mais original A mais original